Vamos agora continuar a falar de operações com vetores, desta vez multiplicação de vetor por número real. Então, multiplicação de vetor por número real t, dá como resultado o vetor t vezes v. Então o produto se define desta forma. Se t for zero, se o vetor for nulo, então o produto é nulo. Se o t for positivo e v for um vetor representado por um segmento orientado a, b, então o t, v é simplesmente o segmento orientado, é representado pelo segmento orientado a, c, onde c é o ponto da reta, que é dada pelos pontos a, b, que está na mesma direção dos pontos a, b, tal que os segmentos orientados a, b e a, c têm o mesmo sentido e a distância de a até c é t vezes a distância de a até b. Aqui está um exemplo, por exemplo, temos o vetor v aqui, 3v será este vetor, a, c, e menos 3v será este vetor, a, t. Para t negativo, nós definimos o tv como menos, ou seja, o inverso do módulo de t vezes v, o inverso da parte positiva, não é, vezes v. Em coordenadas, dado um vetor v e dado um escalar t, um número t, o vetor v com coordenadas x, y, z, nós temos que o tv, o vetor tv, é simplesmente t vezes o vetor x, y, z em coordenadas, e, portanto, é a mesma coisa que tx, ty, tz. Portanto, usando as propriedades de multiplicação e soma de números reais, nós obtemos, e vale a associatividade com números reais, portanto, s real vezes tv é igual a st vezes v, vale a distributividade da soma, s mais t vezes v é igual a s v mais tv, com s e t reais, e vale a distributividade com a soma de vetores também, t vezes o soma de v com w, dois vetores, é a mesma coisa que tv mais tw, onde vai ser t são reais, e o v e o w são dois quaisquer vetores. Pela definição do comprimento do vetor v, temos também que o comprimento de tv vai ser o comprimento de v vezes a raiz quadrada de t quadrado, por exemplo, olhar para esta expressão aqui, se eu for calcular o comprimento do tv usando esta expressão, eu fico com t quadrado em evidência, vezes x quadrado mais y quadrado, vezes z quadrado, mais z quadrado, com a raiz quadrada por cima de tudo. Então fica com raiz de t quadrado vezes o comprimento de v, que é a mesma coisa que o módulo de t vezes o comprimento de v, qualquer que seja o v, qualquer que seja o número real. Em particular, observe que 1 vezes v é o próprio v, naturalmente, multiplicamos aqui por 1, então fica tudo igual. Certo? Uma ilustração da multiplicação do vetor por número real, temos aqui de novo vetor v, 3 vezes v, metade vezes v, meio v, tem a mesma direção, o mesmo sentido, metade do comprimento, e aqui menos 2v tem o dobro do comprimento, a mesma direção, mas sentido oposto. Ok? Vamos em seguida falar sobre a soma de um ponto com um vetor, ou o deslocamento de um ponto por um vetor. Ok? Isto é uma operação muito importante, muito útil para nós. Aplicamos a definição intuitiva do vetor como um deslocamento, e definimos a noção de soma de um dado ponto, A, X, Y, Z, com um dado vetor v. Se o vetor for v, 1, v, 2, v, 3, ele pode ser representado por um segmento orientado com a origem em A, ou seja, existe um ponto B, tal que o segmento orientado AB tem a mesma direção, sentido e comprimento de V. Então, o ponto B é, por definição, a soma, A mais V. As coordenadas de B são dadas por X, Y, Z, as coordenadas de A, mais as coordenadas do vetor, v, 1, v, 2, v, 3, e nós somamos coordenada a coordenada, X mais v, 1, Y mais v, 2, Z mais v, 3. Esta tripla representa as coordenadas do ponto B. A mais V dá um ponto B. Somando precisas, ordenadas e cotas de A e V. Ok? Então, é simplesmente somar as coordenadas do vetor com as coordenadas do ponto inicial. Por exemplo, temos aqui o A, temos aqui uma representante do vetor V, está aqui, e o B, é o A mais V, é simplesmente pegar no ponto A, pegar no vetor V, colocá-lo partindo de A, e observar qual é o representante do mesmo vetor V, começando em A. tem este segmento, A, B. E este ponto B, aqui no fim, é por definição a soma de A com V. Exemplo determina a extremidade do segmento que representa o vetor V, 2, menos 5, sabendo que sua origem é o ponto, menos um, 3. Ok? Este é o mesmo que somar A com V, portanto, menos um, 3, A, mais o vetor, 2, menos 5, e resulta em, menos um, mais 2, 1, 3, menos 5, menos 2. Resulta no ponto 1, menos 2. A extremidade do pedido tem coordenadas 1, menos 2. E resolvemos o exemplo. Por outro exemplo, determinar o simétrico do ponto P dado por 3, 1, menos 2, em relação ao ponto menos 1, 0, 3. Temos aqui o ponto P, temos aqui o ponto A, o menos 1, 0, 3, e nós queremos o simétrico, nós queremos um ponto B, o ponto simétrico é algum ponto, tal que AB é igual a menos AP. O segmento AP tem que ser o oposto do segmento AP. Ok? Então temos que achar o B, que satisfaz isto. Eu conheço A, conheço o P, preciso achar o P. É só escrever em coordenadas. Se o ponto B tem coordenadas XYZ, que nós vamos calcular, então traduzimos a relação AB igual a menos AP, da seguinte forma, então o AB eu posso representar como o B menos A, o vetor OB menos o vetor OA, e menos AP posso representar como menos o vetor P menos o vetor A. Então isto é a mesma coisa que B menos A igual a A menos P, e portanto XYZ, que é o B, o A é menos 1, 0, 3, com o sinal menos aqui, e do outro lado, que é a mesma coisa, tem que ser a mesma coisa que A menos P, o A é menos 1, 0, 3, e o P é 3, 1 menos 2. Ok? Fazendo aqui as operações com o vetor, se a mesma coisa que fazer, dizer que XYZ é igual a menos 1, 0, 3, portanto eu sumei, né, dos dois lados, menos 1, 0, 3, e o menos 1, 0, 3 somado aqui, anula, e aqui acrescento o menos 1, 0, 3, então, menos 1, 0, 3 mais este lado, menos 1, 0, 3, menos 3, 1, 2, este mais este, este aqui, estes dois aqui ficam, menos 4, menos 1, e menos, menos 2, menos 1, exato, e aqui, menos 1, 0, 3, com menos 4, menos 1, menos 1, resulta em, menos 5, 0, menos 1, menos 3, menos 1, menos 4, então, estas são as coordenadas do ponto B, o que é que a gente fez? Nós escrevemos esta relação, usando que, conhecendo o ponto P, conhecendo as coordenadas de A, e colocando as coordenadas de B como desconhecidas, as variáveis XYZ, que nós precisamos de achar, e escrevemos a equação, AB é a mesma coisa que B, menos as coordenadas de B, menos as coordenadas de A, AP é a mesma coisa que as coordenadas de B, menos as coordenadas de A, tem o sinal de menos antes, e agora, substituímos, arrumamos um pouquinho aqui, substituímos pelos valores que conhecemos, e resolvemos para XYZ, ok? Eu optei por fazer assim, dá este resultado. Podemos também fazer, X mais 1, Y aqui, Z mais 3, e igualar ao que funcionaria deste lado. Dá o mesmo resultado, ok? Em seguida, vamos falar de consequências, de usar os vetores para interpretar retas, e vamos obter novas equações para a reta.